Agora eu vou mostrar para vocês um produto que vende muito, tá? Mas antes eu vou precisar arrancar umas folhas dessa aqui, ó. Não só no Brasil, ele é um dos produtos mais consumidos no mundo, tá? E eu tenho uma variedade aqui, que essas mudas eu mandei vim lá da Embrapa Bahia, tá? Ela nasce com um porte médio, não fica aquela árvore grandona, tá? E o fruto ele fica grande, graúdo, muito maior do que esses comuns que as pessoas estão acostumadas a ver aí nas prateleiras de hortifruti. E o melhor, muito sabor, muito doce, tá? Não fica aquela coisa sem gosto, sabor de água que não tem gosto de nada, tá? É totalmente diferente dessas que estão acostumados a ver comuns no hortifruti. Como é que eu faço para fazer a entrega do nosso produto? Para não machucar o seu. Eu embalo as caixas assim, ó, com folhas de bananeira. E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aqui do lado qual a fruta que você mais consome na sua casa, tá? Curte o nosso vídeo, compartilhe e já segue a gente para mais dicas, mais vídeos legais. E tamo junto! E essa é a nossa banana prata BRS Platina. Essas bundas vieram da Embrapa Bahia, de querida Embrapa Bahia, e elas são muito grandes. Olha o tamanho dessa banana, olha isso. E elas são extremamente saborosas, tá? É, lógico, o nosso estilo de cultivo, o nosso manejo, ajuda muito o manejo orgânico. É, amadurecimento natural, nada de estufa, nada de, de, como é que é? De aquecer a banana para ela amadurecer. E ela fica assim, ó. Olha que coisa linda. O tempo de prateleira é muito grande, ela não apodrece fácil. E a queridinha do nosso cliente. Tamo junto! P.I.